Vocês devem estar perguntando, mais um gordinho com um programa de televisão? É, mais um gordinho com um programa de televisão. Só que o Dose Dupla não é um talk show convencional. Ele é um programa descontraído, um bate-papo dos melhores em clima de botequim. E sempre com duas personalidades interessantes e inteligentes, levando um pouquinho de diversão, entretenimento e bom humor para esse teu final de domingo. Para começar com essa nova fase do programa Dose Dupla, eu estou trazendo duas damas do teatro, duas musas do cinema, duas senhoras de grande talento da televisão brasileira. São as próprias histórias da televisão brasileira. Consuelo Leandro e Dersi Gonçalves. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser um programa muito bom para nós todos. Daqui a pouquinho eu volto conversando com essas duas musas. E nós vamos no Zivete. Eu tenho o prazer de estar com essas duas damas, Dersi Gonçalves e Consuelo Leandro. Dama da noite. É. Que tem um perfume espetacular. É irrativo. Mas tudo que é demais, hein, João, né, Dersi? Mas é gostoso. De vez em quando é gostoso. Mas bem longe. É, eu sei. Eu fui criado na casa da minha avó, que tinha vários pés de dama da noite. Então é o negócio que eu gosto. Eu também. Eu sinto a noite... A mim me enjoo. Rosa, violeta, gosto muito de flor. Jasmine, jasmin do cabo. Eu não. Dersi, eu queria te perguntar o seguinte. Você está com 86 anos. Faço, dia 23, 86. Então eu quando começo o ano, eu já entrei. Eu entro no... Você já está nele. Então é, 86, 87. Nós vamos brigar por causa de um, porra. Eu não vou enganar ninguém a minha idade. Eu assumi, tenho orgulho de ter 86 anos, de ser uma mulher como eu sou, com a cabeça boa. Ainda capaz de lutar pela vida, de trabalhar, de brigar, de tudo. Eu acho que eu sou... Eu tenho orgulho da minha idade. Eu não vou fazer pechicha. De um ano, dois anos. Isso é mesquinharia, eu não faço. Mas você está no teatro Arthur Azevedo. Eu estou em todos eles. Eu já fiz o Arthur Azevedo. Fui para aquele lá do São Paulo. Paola Heró. Paola Heró. Depois fui lá para o Pamorca. Agora voltei outra vez para o Arthur Azevedo. Depois eu vou para o CBC. De graça. Eu nunca tive teatro de graça. Agora que eu acho que foi lá nos 80 anos, arranjei. Um gingolô. Você acha que precisa chegar aos 80 anos para fazer, para ter essa facilidade ou não? Não, claro. Não é? Eu não acho que precisa chegar. Aquele que chegar pode se considerar um orgulhoso da vida, porque a maioria das mulheres com pouca idade, elas estão se aposentando de tudo, da vida. Não é aposentado do trabalho. Aposentando da vida. Não são mais nada. Não pensam, não resolvem. Não decidem, não andam. São carregados. E eu não suporto dependência. E você, Conselha? Conselha é moça. Conselha não podia nem estar aqui. É, imagina. Você é moça, moça. Você é muito mais moça do que eu, mas muito mais. É, tudo bem. Mas eu espero chegar. Onde você está. Se Deus quiser. E pode ser que Ele queira. Não, Deus não se mete nisso. É você que tem que lutar para chegar. É a cabeça da gente que é boa. Porque a minha cabeça realmente eu acho ótima. Tem dia que eu tenho 15 anos. Tem dia que eu estou um pouco mais velho, estou com 18 anos. Ah, mas isso é todo mundo. É todo mundo. A gente tudo deu. Tem dia que eu estou meia velha, assim eu estou com 18 anos. Mas você além da praça está fazendo mais alguma coisa? Estou ensaiando, né? Agora e a peça do Paládio, que é o Splish Splash. Ah, você vai fazer Splish Splash? É, com o Alga Zola, com o Alexandre Frota. Ela é muito boa. Dirigido pelo Wolf Maia, né? Mulher de Areia. E com um elenco muito bom, né? Que tem a Liane Maia, que ela já fez a peça no Rio. Tem a Paula Gama, aquela gracinha, né? Filha da Inalda. E dá tempo de conciliar tudo isso com o senhor? Dá sim. Porque na praça eu estou meia boca, então aí dá tudo, né? É, mesmo. Quando você está meia bomba, meia boca, né? Aí dá para fazer as coisas. E eu tenho que fazer teatro, que é a coisa realmente que eu gosto. É, o teatro é muito bom. O teatro é muito bom. E você pode fazer, você pode mostrar as suas qualidades. As televisões, eles são determinadas, aquele quadrinho, aquela coisa, você não pode sair dali porque arrebenta o horário. É. Então, quer dizer, o teatro... Você acha que o artista no Brasil sofre muito exercício? Não, é pelo contrário. O artista no Brasil tem muito privilégio. Tem muito privilégio, tem... Às vezes, eu, por exemplo, não tive o privilégio da mídia, de ser lançada, de ser jogada. Eu sempre fui para baixo, eles sempre me esculhambaram, mas eu tenho público que gosta de mim. É, isso é uma verdade. Então, eu não dou importância à imprensa. A imprensa, para mim, é muito ordinária. Eu não gosto de imprensa. Eu não tenho que me queixar. Mas, quando eu comecei, também, além do preconceito, que era uma coisa brutal, uma coisa violenta, né? Tinha mesmo, professor? Não, mas só tinha. Preconcetinha. Tinha. Mas, eu não perguntei. O seu pai era militar, não é isso? Não, meu pai era civil, era dentista. E você... Meu avô, que me criou, que era general. Mas você... E aí, eu voltava fora de casa, quer dizer, uma foto de assunto, que uma menina que ele criou a vida inteira, com 17 anos, vai embora. Que mocinha. Ela é uma loucura. Então, o que que é? Qual é a dele? Quer dizer, um ano depois, se transformou no meu maior fã, e todos os meus álbuns, recortes e tudo. Porque ele se dava esse trabalho de recortar. Ele tem tudo, né? Qual era ele que fez? Minha mãe, não. Ela sempre me apoiou. Minha avó era meia neutra, né? Mas você, você não querendo te deixar mal, você... Qual é a sua idade? Eu tenho 60 anos. Você já tem 60 anos, né? Tenho, minha filha. Eu tenho 60 anos. Eu tenho que fazer conservada. Não, demais. Mas nós não somos demais? Olha, eu tô pensando que você tá na faixa dos 40 anos. Ah, Desci! Sério, por Deus. 40 anos, o Uruguai não me apoiou quando eu tinha. Não, não, não. Não, 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 não, não. É, eu era bem boncinha. Quando ela entrou. Você já entrou como comediante? Já, já entrei como comediante, porque eu descobri que eu tinha essa coisa de fazer graça no Festival de Tchekov, lá no Teatro do Estudante, no 12, com o Pascual Carlos Magno, né, aí a Desci lembra da minha estreia, a Desci, Dona Alba, Dona Alta Garrido, que ninguém mais lembra, porque esse país não tem memória, né, Desci? Não lembra, eu digo sempre. Daqui a pouco já ninguém sabe quem é o Oscarito, sei que alguém ainda sabe. Não, não. Você acha? Isso é uma loucura, acho. Não tem arquivo, não tem memória. Não tem arquivo, não tem memória. Não tem nada aqui. Mas vocês, então, você acha que... Aliás, Desci, na peça trabalha comigo o filho da Miriam, a filha do Oscarito, o neto do Oscarito. Neto do Oscarito. O Carlinhos Novos. Ah, eu sei quem é. É, mas o que adianta ser método do Oscarito se eles mataram e morreram Oscarito? Ninguém fala no Oscarito, eles falam, eles inventam, querem inventar artistas novos. Eles pegam qualquer menina aí e jogam e não tem adjetivos de tão grandes que elas são. É verdade. Não tem adjetivos tão grandes. Você tinha me perguntado do Anquito, o Anquito está fazendo comercial com a revista Veja. O Zé Trindade, ninguém sabe onde... O Zé Trindade morreu. O Zé Trindade morreu. O Zé Trindade morreu. Morreu. Mas não falaram que ele estava vivo. Não, morreu. É, morreu. O Zé Trindade 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 morreu. Não, eu fui brigar de artista de criança. Não, não. Ele tinha o hábito de querer dizer a última palavra. A última palavra dele, eu tinha uma cena com ele, eu entrei de gaiato. Ele falava, eu falava e ele queria dar a última. Eu falei, não, agora você não vai falar. Ele disse, o que é? Você quer brigar de outro? Ele tem a mão na cara. E ele estava com o revólver na mão e correu com o revólver na mão. Saiu correndo e eu atrás dele. Mas eram aquelas brigas que não resolviam nada. É, que não dava em nada. Era só meio nervoso. É briga de irmão. Era um negócio de... É briga de irmão. Daquela tensão que a gente fica mesmo. Não, era... Não, não, mas isso foi a coisa... Era uma disputa muito grande. Era uma disputa muito grande. Aquele negócio do macaco é verdade, Nécia? Que macaco? Não, aquele negócio da briga que você brigou com o Zé Trindade. E você disse, não, tem mais. Se eu estivesse numa ilha com você e o macaco, eu dava para o macaco e não era verdade. Não, não, eu não briguei. Ah, mas valei. E o senhor falou? Eu falei assim, eu quero que dê câncer, mas não te dou. Eu dei, eu faço assim. Eu sempre fui assim. Eu briguei também com o Otelo. Otelo tomou um pileque daqueles grandes e não apareceu para filmar. 15 dias esperando para o Otelo. Otelo não apareceu. Otelo não apareceu. Eu brigo, eu brigo mesmo. Eu sou brigona. Eu sei. Eu sou muito brigona. Você é bravo. Você é bravo. Se ninguém defender a gente, não aparece ninguém para defender a canola. Eu brigo, eu brigo mesmo e não quero saber com quantos passos faz a canola. Eu brigo e não quero saber. Não brigo. De porrada não se briga. Agora de boca. E você enfrenta todo mundo. De boca eu ganho, mas de porrada eu perco. Qual foi a pior discussão que você encarou até hoje na sua vida? Não, eu tive uma tal de obri, pegue-obri, aí que me sentou um braço, porque eu chamei a atenção dela, ela chegou atrasadíssima no espetáculo, eu chamei a atenção dela. Aí ela me sentou um braço, me sentou no braço e acabou, eu paro, porque eu não sei brigar de bater, eu apanho de qualquer um. Mas na boca não tem... Na boca eu ganho. Você também é assim com o senhor ou não? Não, eu brigava na paulada mesmo, eu saia no braço. Mas depois, quando chega uma certa idade, você cansa, né? Então, eu tenho que saber de uma coisa, sabe o que é? É perder tempo. E perder tempo para mim é você tentar enxumar com pedra. Então, não adiantava mesmo, eu digo, parar com esse negócio. Hoje eu tenho um bom advogado, ele briga por mim, não é muito mais fácil? É, mas a gente não dá tempo. Eu sou impetuosa, eu sou uma pessoa... Não, eu falo tudo, como essa daqui, a gente não escreve, não manda recado, o negócio de escrever no bilhete, você... Agora, intriguinhas eu não acredito, eu não aceito. A coisa de frente, assim eu aceito. Quer brigar de frente, dizer, agora intriguinha, fulana disso, eu não vou tirar satisfação com ninguém. Mas sempre foi assim com você, Dersinha? Eu não sei, eu nunca fui igual. Eu cada dia eu sou diferente. Hoje eu posso estar mansa, amanhã, pode ser, até que eu dei um tiro na cara de um. Eu não sei o que pode acontecer comigo. Qual é o teu signo? Eu sou câncer, eu sou de 23 de junho. Eu não sei o que pode... Não sou uma mulher muito fácil pra se conviver, nem pra ver, eu não sou. Mas você também com os teus amores, você também... Que amores, o que rapaz? Eu não tive amor nenhum. Tive uns homens aí que passaram pela minha vida, uns fiz negócios, outros eles fizeram comigo. E foi assim, amado. Eu não amei. Eu amei, eu fiquei devendo obrigação. O pai da minha filha muito, foi um grande homem que me deu uma filha e cuidou da minha saúde, me deu uma saúde. Mas, casamento, eu casei, consegui casar com jornalista. Também fiz negócio, ele também queria... O negócio é esse, não tem esse negócio de amor. Amor eu tive muito, nenhum. Porque amor quer amor. Amor pra mim é na hora de trepar. É ali que tem o amor. Acabou, acabou o amor. Ah, você acha isso? Eu acho. Amor eu amo sempre. Agora eu estou aqui amando vocês. Quando eu sair, não vou ficar pensando em vocês. Se eu vim, se eu me dispus a me dar, é porque eu estou amando. É verdade. Porque senão eu não me li. É mais ou menos o momento. Porque na vida que a gente tem, da mãe, na vida dessa senhora, é uma loucura. É claro. Então você decora, você ensaia, você está num ponto, você está no outro. Ninguém quer saber se você está doente. Ninguém quer saber se você perdeu alguém da família. Porque a gente deixa o discurso lá no velório e a gente vai fazer graça para os outros e volta. A coisa é meio complicada. Você lidar com isso. Você tem que ter uma cabeça incrível. Mas é não se deixar, quer dizer, o esplendor, que é uma coisa que está muito comum hoje, né? É aquele esplendor. Então ninguém tem espelho interior. Mas eu nunca entrei nessa. Mas vamos continuar falando disso já, já. Eu vou pedir um pequeno intervalo comercial. A gente volta em seguida conversando sobre isso. Até já. Mas essa noite hoje, diretamente aqui do Sinfonia, em São Paulo... Inacabado. Inacabado. Não, isso aqui é acabado. Esse bairro é uma graça. Adoro ele. É, eu já vejo. Frequento mesmo. Sinfonia. Isso daqui é ilustre do Balneário de Santos, Desir. Do Parque Balneário. A gente trabalhou muito lá, né? Tem coisa boa. Mais na Ilha Pochá eu trabalhei. Ah, eu lá na Ilha Pochá eu trabalhei, mas no Balneário eu trabalhei. Agora, Oderson, você quando começou a fazer a sua carreira artística, você quis ser cantora, é verdade? Não, não quis não, eu era. Você era cantora? Eu era cantora, eu só me comecei. Eu vi você uma vez falar que cantava mal? Não, eu nunca agradei. Tem muita cantora aí que não agrada, gente. Que não tem carisma, não chega lá. Eu não tinha repertório. Tem muita cantora aí nessas condições. O que que você cantava na época? Não, é música sertaneja. Ah, lá. Aí eu fiz sucesso na Casa de Caboclo. Eu fui a estrela da Casa de Caboclo, novinha. Comecei na Casa de Caboclo, no Teatro de São José, nos escombros do Teatro de São José. Ali eu era cantora, ainda fiz, depois fiquei tuberculosa. Aí perdi a voz, fiquei com medo de cantar. É mesmo? Fiquei com medo de cantar. Mas qual foi o seu maior sucesso? A perereca da vizinha? Não, a perereca não é nada. Então, foi uma brincadeira que os cafetões de música aproveitaram e gravaram e roubaram tudo. Porque eu nunca vi dinheiro nenhum. Nunca recebeu um dos tempos? Não. É mesmo isso? Não, mas é claro. Mas a perereca já pulou. Não, a perereca foi, aqui em São Paulo, bateu recorde de tanto vender. Pois é, menino, é uma sensação. Eu cantei a Serra da Mantiqueira, fui cantora da Arikerna. Eu era cantora boa mesmo, rapaz. A Malandrinha, a Casinha Onde Eu Nasci, era música de peso. Eu tenho muita voz. Mas é o diabo que não implaco cantando. Eu não implaco. Eu comecei a fazer graça. De repente perdemos uma grande cantora e ganhamos a descer, né? Eu acho que é melhor. Eu acho que ali foi muito bom. Foi quando eu comecei a fazer a malícia dentro do teatro, que não havia malícia. Não havia, o teatro era muito, o teatro era muito, era muito romântico. Muito careta. Não era careta, era de uma época, né? Então, eu comecei a botar duplo sentido. Ih, era um horror. Aí começou, eu já era... Você sofreu muito por causa disso, Derson? Eu não sofro, nunca sofri, porque eu enfrento briga. Rapaz, sou guerreira. Eu não tenho medo de nada. O sofrimento por encontrar um cara que me enfrenta, ele leva o dele também. Porque eu, na hora, ele pode fazer tudo. Mas quando ele for em casa, ele vai pensar que eu também fui em cima dele. Porque a gente só vê as porradas que leva, não vê as que a gente dá. E você, Conceira, sempre como comediante e... É, porque lá no teatro estudante a gente tinha que aprender a fazer tudo. Inclusive, começar por onde tudo começou, que eram os gregos, né? Mas era uma loucura aquelas peças gregas, porque morria todo mundo. Era filho comendo a mãe, era filho comendo o filho, acabava aquela tragédia, morria todo mundo. E eu lá no couro. Aí eu dizia, Pascual, mas é um horror disso. O teatro Pascual era muito bom. Era bom, maravilhoso. Eu dizia, Pascual, mas isso é uma coisa, que tristeza. Que era Medéia, Édipo, Fedra, sabe? Então, Antígona. Então eram umas coisas que eu disse assim, não, aí veio esse festival, Tiago. E aí, eu fazia a Berchut, que era um aniversário, não sei o que, Dona Lina Ranevska dirigindo. E eu digo, gente, mas que delícia que é ver a pessoa rir. Que coisa gostosa. E aí eu tive convite, sim, para ir para os artistas unidos. Mas você foi certinha do Laulau também. Também, também. Porque você também não nasce velho, né? Você também não nasce, você se aparenta. Eu também já tive meus 18, meus 17, meus filhos. E diz que você tinha umas pérolas lindas. Bonitinhas, lindas, bonitinhas, abalaram bastante. E aí, quer dizer, só tem uma condição de você não chegar a ficar velha. Você morre moço. Morra com 34 anos e aí será você... Vira uma música terra. Esquece, aqui no Brasil esquecem tudo. Esquecem da Cacilda Freque. Você chegou a fazer como a Dercy teve coragem de fazer, que foi botar o peito para fora naquela época? Não, não, a Dercy não pôs. A Dercy naquela época não usava. Não, não, depois. Não, nem, não. Mas você colocaria? Olha, dependendo do outro dia... Mas qual é a indignidade que tem de mostrar o seio? Qual é a indignidade? Eu não entendo essa caretice. Não, a caretice dão o rabo e não mostram o seio. Eu acho muito engraçado isso. Depois dá uma coisa comum. Homem que homem, que a gente respeita, homem nasceu de bigode, faz essas coisas e mostra o seio. Seio a um negócio que alimenta a vida, que é vida para criança. Uma coisa linda que é o seio. Mostrou o seio uma mulher de 82 anos. Mostrou o seio. A divina. Mostrei e mostro a todo momento, para mostrar essa velharia e os brotos, que não são eles que têm coisas lindas. Eles têm quando é jovem. Eu quero ver quando é velha. É. É verdade. É porque tem cada um aqui, né? Claro. Sabe, eu não acredito muito nesse negócio, porque as mesmas pessoas que chamavam a gente de prostituta, porque chamaram a ela, chamaram a mim, hoje as netas, as filhas, estão aí de fio dental na praia, que nós nunca pegamos fio dental no pau. A gente usava maiô, maiô inteiro, como se voltava a ter perna, o diabo do bendito maiô. E a gente é que era. Quer dizer, hoje as meninas de 14 anos estão passando o fim de semana com o namorado. Hoje não tem nem tempo de preparação. Estamos escolhendo a Amazônia. E aí a gente é que era. Que negócio é esse? Hoje eu acho que não tem nem tema de comparação. A geração é outra. O esquema é outro. Hoje a virgindade é uma coisa desagradável para as companheiras. Já transou. Essas coisas que a gente não fazia. Que isso não se fazia. Mas tinha fama. Que povo? A gente era fama de puta. A gente não podia nem sentar ali. Não dava tempo. Dava tempo de sentar? Pelo amor de Deus, quando você entrava num lugar, parecia que a gente tinha chegado a Cleópatra com a Mensalina. Sabe? Tinha chegado os demônios com a Jezebel. Não, você era fechada na polícia, tinha carteirinha, eu tinha carteirinha vermelha. A cor de rosa, a minha é a cor de rosa. Da polícia. Polícia. Da polícia. Então você era o exame ginecológico da polícia. É mesmo? Eu não peguei, mas a carteira é a cor de rosa. Tirava a chapa do pulmão. É, tirava a chapa do pulmão. Maria da Lacosta, Cacilda Becker, Fernanda Montenegro, todas. Todas tiveram. Ficava com essa bendita carteirinha de cor de rosa. Eu tenho, eu também tenho. A gente não quer dizer mais antiga um pouco, mas o negócio é feíssimo. A profissão só foi regulamentada em 60 e desde. De tudo. Foi. Mas a coisa ficou meio assim. Quase no fim de de tudo. A gente era comerciária. É. Comerciária. E hoje a gente não sabe o que é, porque hoje também você sabe o que é. Não, eu não sou nada. Eu nem quero ser nada. Eu sou puta, como eles dizem. Pode dizer que eu sou, que eu não estou me incomodando. Apelidos, pode me botar o que quiser. Pode botar o que quiser. Agora, aquilo que eu sou, eu sei. É verdade. É isso mesmo. Eu não dou importância. Eu não dou importância o que o outro pensa de mim. Agora, quando você começou a fazer essa, colocar essa picardia no teatro, qual foi, quanto tempo demorou para você entrar mesmo no palavrão, Dersi? Demorou muito, não? Não, mas era hora que liberaram. É. Porque a censura não deixava. Era censurada a mão. Aquele menino que me imitou cantando, deixa que eu digo. Isso era meu. Era meu. Eu que falava de fazer, porque fez, porque aconteceu. E ele fez, deixa que eu digo. Não se usava palavrão. Ninguém falava nada, de nada demais. A censura era bravista. Não, você, o primeiro que não tinha, não tinha, você era levado depois de espetáculo. É mesmo? Quando não era retirar durante. Exatamente. O censurado ficava na coxia, assistia a todos os ensaios. Não, na primeira frisa, na primeira... Até na televisão tinha uma coisa chamada o ensaio para censura. Teatro, primeiro o ensaio para censura. Qualquer cidade do interior, primeiro, ensaio para censura. Isso já era. O censurado tinha quase poder de vida ou de morte. Agora não pareceu, hoje em dia não tem mais nenhum palavrão novo para a gente falar, né, Dersi? Não, não tem, mas estão falando à vontade na televisão. Não, não estão falando, estão fazendo coisas no Brasil que é muito pior do que palavrão. É indignidade, a falta de respeito, a falta de respeito, moral, caráter, que ninguém tem. Critério. Amor por esse país que ninguém mais tem, que é Vindianóis e o vosso reino não há? Isso é que é o pior. Isso é que é o pior. Criantada passando fome, sem colégio, sem escola, sem casa, sem hospital. Mostrar, mostrar como é que se... Mostrar, você que se atrasou com homem, você gosta de homem, você gosta de mulher, o que é isso, pô? Isso é escola? Isso é educação? É. Eu acho isso uma falta de respeito. Nós vamos para mais um intervalinho comercial. E anda logo. E voltamos em seguida com dose dupla diretamente do Sinfonia hoje em São Paulo, com essas duas grandes damas, Consuelo Leandro e Dersi Gonçalves. Até já. A noite hoje diretamente do Sinfonia Bar aqui em São Paulo, com esse bar maravilhoso, com essas duas damas fantásticas, Dersi Gonçalves e Consuelo Leandro. Ô, Dersi, me explica uma coisa. Você teve uma série de problemas de saúde, você foi operada de câncer. Eu não tive série de porra nenhuma, eu tive duas coisas só. Quebrou a perna? Quebrou a macia e tive um câncer. Pronto, fiquei boa. E qual é o segredo que você está aí desse jeito, é que atuava, agora não é empolga? Não, eu tenho saúde, eu tenho saúde, gosto de viver, gosto muito de mim. Você não toma nada? Eu não, nem remédio, não tomo nada, eu tenho muita saúde. Não tenho coração, não tenho rim, não tenho pulmão, não tenho... Tive o câncer, tirei o câncer fora do doutor Macedo, tirou em fatia, levou oito horas. O Macedo aqui de São Paulo? É, o Macedo anda no Hospital Einstein. E a bacia eu cuidei, ando de bengala, porque foi o Fausto Pão que me deu. E eu me seguro... Vai acabar casando com o Fausto Pão, ele saiu e vai estar casado. Nossa, o anel, o anel que ele te deu. Ele me deu, me deu, eu fui lá, ontem no aniversário que ele... Não, o aniversário dela, no meio dia que meu, da Magda. E ela, ele me deu o... Deu um anel pra você, deu a bengala. A bengala, mesmo. Vocês vão acabar casando? Olha o relógio, eu tento, ele me dá, ele é um amor. Ele é, ele gosta de... Eu vou pra Miami, você vai pra Miami, você imaginou você viajar pra Miami quando é você, que maravilha? Nós vamos para os Estados Unidos. É mesmo? É, eu gosto dele, gosto muito da Magda. Eu gosto demais do Fausto Pão. É, ele é uma pessoa muito boa, né? É uma pessoa sã, uma pessoa sadia. É verdade, pura, pura, pura. É uma pessoa que a gente vive, tem uma função desses aqui. É verdade. E não tem, a gente não tem, é muito difícil. É uma pessoa que eu conheço, olha, aliás, o Faustão, estou com saudade de você e ele tem que vir aqui logo ao nosso programa porque é uma pessoa que eu adoro também. É, o Faustão é muito grande. Agora, Faustão, você também andou meio enrolada, você foi pelada do coração. Você não fez conto de Sapena, você fez cebolão de Sapena, né? Eu fiz, foi cebolão, mas tudo bem, estou ótima. Você está ótima mesmo. Maravilhosa, estou aí ensaiando peça, cantada, dançada, representada. Eu faço uma professora que eu faço a ligação da peça. Então, são 14 bailarinos e bailarinas da melhor qualidade, com o ciro, no palácio, no palácio, é uma casa ótima, você tem estacionamento maravilhoso, gente que toma conta, não paga o estacionamento, eu acho que isso é ótimo. E a minha saúde é isso aí, quer dizer, você também não toma nada, não tem nenhum segredo. Eu, por causa do coração, mandaram, eu perguntei se eu tinha que continuar tomando uns remédios aí de 8, 8 horas, eu tomo, pelo sim, pelo não, de vez em quando eu esqueço, aí tudo bem. Coração, é o coração, né? E o bumbo, graças a Deus, maravilhoso. Mas você é atrevido, você está fumando. É, pois é, já está meio tarde para parar, né? Eu decidi decorar texto. Diz que você não decora, mas você, Deus nos acuda, deu banho, vai lá, mas não provisca? Não, eu dou uma lida, a pessoa lê para mim e vai no ponto. Eu não gosto, eu não decoro, eu não consigo decorar, nem quero decorar. Fico presa ao texto, fico dura, que nem um pedaço de pau, esperando, eu não consigo decorar. Eu, 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 eu vou, vou, pelar. Você nunca decorou, sempre foi assim? Nunca decorei. É verdade? E tem um ódio de diretor atrás de mim. Eu vi uma peça, a primeira peça que eu vi da Dersi, era do Carlos Machado, chamada Dona Violante Mirada. E aí, então, sei lá, quem estava no ponto se perdeu, porque ela sabe, ela sabe o que ela está fazendo. Sabe, mãe, careca de saber, mas ela tem que ter o diabo do ponto. E aí, não é isso, agora eu tenho que falar isso aqui, me desce, pode, pode. Ela pegou a peça, linda, e ela nem, eu disse, é assim, está vendo, é isso aí que você tinha que dizer. Virou a página, ela sabe até a página que vira, só que tem que ter o bendito do ponto. Mas você não pode improvisar sem saber o que está fazendo. Lógico, lógico. Eu decoro muito rápido, graças a Deus ainda, a cabeça é uma coisa, desde criança eu fui acostumada. Eu não. Porque eu trabalhava em festinha de colégio. Eu sei que você tem facilidade para decorar. Eu tenho uma facilidade para decorar, é brutal, é espantosa, não faço nada, negócio de tomar fosfato. Não, é cabeça boa mesmo. Peixe fede, não gosta de peixe, então não sou muito chegada. Agora, me explica uma coisa, vocês com essa vivência toda no teatro, vocês acham que hoje melhorou um pouco o nível de salário dos artistas? É melhor, é o negócio que está dando a mesma merda, sempre. Eu acho. O melhor é o seguinte, a gente ganha mais porque o dinheiro vale menos. Por isso que a gente ganha aquele montão. Mas quando vai ver, é difícil o salariado, o sujeito, a gente que é salariado, ser rico. A gente luta muito, trabalha daquilo, não vai para o positivo. A gente trabalha mais do que falsário, porque a gente nunca está fazendo uma coisa só. Essa faz televisão, faz teatro, faz o capeta. Eu e o D.I. igualmente. É show, é não sei o que. Depois vem... Não é fácil, você juntando tudo. Você tem que trabalhar. Você tem a aposentadoria. Tem que ralar. Agora, aposentadoria e não sei quantos empregos, no fim, você consegue viver com dignidade. Mas rico... Mas não vai para o asilo. A gente não vai para o asilo. Rigo para mim é quem não pergunta o preço das coisas. Se perguntou, já não pode pagar, é pobre. Agora, você... Naquela época, você e o teu avô, era militar? Militar nunca foi rico, meu filho. Mais na penura do que vindo. Mas você tinha uma educação daquelas rígidas. É, rígida, claro. Estudei num bom colégio. E eu estudei piano, estudei canto, balé. E o meu avô achava que aquilo era um negócio tipo de espera-marido, porque eu sou muito prendada. Eu cozinho muito bem. Eu sei bordar. Nossa, bordo. Faço tapete. Só de açúcar. Pinta e borda. É. Não, pintar não sei. É uma loucura. Uma vez fizeram um negócio aí de caridade, porque cada artista tinha que pintar um quadro. Todos pintaram. O meu era um quadro de peso. Porque eu botei tanta camada de tinta, eu pra fazer a linha reta, saía a unha, eu botava a régua. Olha, dá-se penteado que Deus tenha. O Eduardo Iglesias, que é pintor do amigo, o Demirio, perguntava como é que vocês dão o traço? A gente pega e traça. Eu digo, mas não, eu botei a régua, saiu minha unha desenhada, então eram 80 camadas de tinta. Ninguém comprou. Foi um fubá. Um horror. Pintora não sei fazer. Dersi, essa história de ir para asilo, não vamos não, então é uma tranquilidade, né? Agora o Brasil tem lei, né? Para cuidar da mãe. Precisa lei. Você vê que indignidade que está o país. Ah, mas você se dá bem com a sua filha. Não tem nada. Não mete minha filha, nem eu. Eu estou falando a respeito do país. Precisa de uma lei para cuidar de mãe. É verdade. A indignidade que está o país. Quer dizer, você tem obrigação... Nessa altura eu estou fuzilada. Nem que seja por... Nem que seja por... Não tem um filho, quer dizer, quem vai cuidar de mim ou chudas? Ah, pois é ninguém. Ninguém. Não sei lá. Você tem que ter alguém. Não, não tem, não tive. Eu tinha um negócio que hoje é que eu estou vendo sair no jornal, nas revistas especialidadas, sobre esse assunto dos anticorpos que acabam com a gravidez e eu tinha isso e ninguém sabia. Como é que eu podia ficar plantado de 19? Não era no RH não, né? Não, era o negócio de RH também, que eu sou negativo, né? E eu não sei se o Agildo era, se não era. Nunca perguntei também. E eu sei que eu ficava muito grávida e não vingava. Aí depois eu disse, pô, agora eu tenho filho para quê? Eu acho que não tinha tempo. A gente é, eu também lutei. Eu lutei e tive uma com muito sacrifício, muito sacrifício. Pra artista ter filho tinha que bolar. Claro. Nove meses sem trabalhar, meu filho, mais o tempo de alimentar, criança com quem? É. A minha mãe foi logo dizendo, não vou tomar conta de ninguém. Você, você casada com a Agildo Ribeiro, quanto tempo você ficou com o senhor? Quatro anos e depois mais quatro me separando dele. E como é que era ser casado? Não, a gente era muito novo. A gente era muito novo. A família Barata Ribeiro, as mulheres são maravilhosas, lindas, divinas. E nasce pouco homem. Então Agildo, além de tudo, ele era filho único também, né? Então era um terror.